Música Vai no piroga sua filha da puta Grita bem alto quem é que te peca Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Vai no piroga sua filha da puta Grita bem alto quem é que te peca Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Obrigado por assistir.